E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PS 2023 no Xbox aqui no canal para vocês E acabou de sair pessoal, uma nova atualização Eita moto, deixa eu finalizar aqui minha introdução moto Acabou de sair pessoal, uma nova atualização do patch JI 3.1 de outubro Essa atualização aqui é VIP E se você quiser adquirir essa versão, se você já conhece o patch e já estava esperando Eu vou deixar o contato do criador aqui embaixo na descrição Como sempre, fechou? Então é isso, bora que bora O tamanho do patch pessoal, deixa eu abaixar aqui a televisão É somente 7 GB, cara Então é muito leve, né rapaziada? Eu coloquei em um pendrive só de 14 GB Que vai suprir tranquilamente E já vem com um perfil totalmente configurado Porém, como eu recebi essa atualização à parte Eu tive que copiar e fazer aquele esquema de copiar e colar para os dados editados Se você não sabe o que é isso, pessoal, porque é novo para bastante gente O criador pode estar tirando as dúvidas, ok? Esse é o perfil E vamos aqui iniciar o patch 18 Que vai virar o novo patch 23 Beleza? Eu acho, pessoal, que se você adquirir Acho que o patch completo já vai vir mais atualizado Eu acho que vocês não vão ter que precisar De fazer esse esquema de copiar e colar Caso você não saiba, ok? Porque igual eu falei para vocês No dia de hoje Sempre vem o perfil configurado E você não vai ter que precisar Fazer esse esquema de copiar e colar Que é muito mais fácil Um perfil que já vem pronto Aí você só inicia o jogo E seleciona apenas o pendrive É onde você colocou o patch Que já vai vir tudo configuradinho Ok, pessoal? Então é isso Deixa eu sair aqui do WhatsApp Senão vai vir as mensagens Aí vai aparecer um barulhinho para vocês Ok? Bom, já está aí com a Start Screen com o Messi Tudo novo Menu A narração eu não troco Tá ligado? É bem difícil trocar a narração Ver uma narração nova Inclusive Aqui, nessa parte Tem que selecionar o pendrive Onde que está o patch Não pode ser em outro dispositivo Ok? Porque aí vai estar tudo desatualizado Beleza? Se você adquirir essa versão aqui E quiser assistir qualquer videoaula No canal É o mesmo procedimento Ok, pessoal? Não muda Ok? Só muda o patch Os arquivos Obviamente Que tem que mudar Rapaziada Porém O procedimento É o mesmo Ok? Então é isso Esse menu é bem bonitão Pessoal Bem feito também As imagens aí O Ibra e tal Bem feitinho aí Ok? Tá lá em cima Futebol 2023 Bem bacana Essa nova temporada Chegou E bom, pessoal Teve Bastante coisa nova Os uniformes Do outubro rosa A bola rosa Do Brasileirão Veio também E as transferências Tá em dia, né? Pessoal Como sempre Eles deixam Bem perfeitinho Nessa questão Então Vocês podem ver aí O Gabriel Jesus Já tá no Arsenal Aqui no Chelsea Já tá com Colibali Já tá com O Alba O Sterling Né? Pessoal Aqui no Liverpool Já tá com O Darwin Nunes Aqui no City Tá com o Haaland Aqui no United De Casemiro Antony Né? Pessoal E assim vai Aqui no Totten Tá com o Richardson Porém vou mostrar A face Desses jogadores Aí depois A gente vai partir Aí pros uniformes E também Uma gameplay Fechou? Ele tá aí O monstro O pet É muito levinho Né rapaziada Porque Não tem As tatuagens Nos jogadores Né? Então É por isso Que é bem leve O pet É bem de boa Não vai travar Sabe? Então O criador Teve Esse cuidado Né? Que eu achei Bem interessante Né? É um projeto Só dele Né? Que Igual falei Coube certinho Né? De tirar As tatuas Né? Porque Como que Trava Né? Pessoal Se tiver Bastante tatuagem Assim Vários jogadores Né? Pessoal Mas Eu acho Que ele vai Colocar Só não sei Quando Né? Rapaziada Ele deve Colocar aí Em alguns Jogadores Né? Os principais Tipo Neymar Messi Sérgio Ramos E aí Companhia Né? Tanto na Europa No Brasil Né? Pessoal E agora Eu não sei Quando Que vai Iniciar Essa Parada Certo? E o Darvin Nunes Aqui Salah Que tá Apelão No FIFA Mano Tem que Pegar ele Tô jogando FIFA Tô viciado No FIFA Hein mano Pelo amor De Deus Ai Caramba Eu queria trazer Pro canal Mas infelizmente Não Não teria Um grande Apoio Tá ligado Rapaziada Mas acontece Né mano O YouTube É foda Tá aí O Ralandinho Né? Com nova face Show Show de pelota Bom Vamos aqui No United Certo Só ver Só os jogadores Chegaram Aí o Antônio Só tem A tatu Aqui no Pescoço Tá vendo Pessoal Cadê O Casemiro Nossa Tô sem óculos Até que Tô perdido Tá ligado Tô procurando Aqui Tá na minha Cara Aqui Velho Tá foda Elixen Também Chegou Aí Nossa As face É da hora Né pessoal É tudo Realista Idêntica Né mano Muito Foda Né De todos Os pets Que Tô trazendo Aqui no canal Né mano Esse CR7 Tá mais Realista Esse Aqui Tá mais Top Tá aí Ó Virou Opa Dalu Também Esse aqui É brabo Dalu Zika Zika Do Pântano Deixa eu ver Uma face Aqui Pessoal Rapidão Aquele Aqui Max Max Min Olha Só Caramba Tá zika Ou não Rapaziada Esse É brabo Esse é brabo Do fifim Aqui no West Ham Tem o Paquetá Né mano Deixa eu Encontrar ele Aqui Primeiro E o Emerson Também Né Beleza 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 Aqui Vamos ver O Richardson O Kenison O Lucas Também Aí sim Bom Aqui no Na PL Acho que já foi Né Os principais Vamos ver Que o PSG Agora Rapaziada Vamos ver Como que tá Nessa Atualização Renato Santos Aí Mbappé Neymar Aí com a face Atual Né Uniforme Também Obviamente Sérgio Ramos Messi Né Tá vendo Tá sem a Tatu Certo Beleza Beleza Bom Aqui O que de interessante Que a gente pode ver Aqui na La Liga Né Rapaziada Barcelona Atlético de Madrid Real Madrid Né Aqui Sié Show Lewandowski Esse aqui Tá jogando demais Pedri Também Condé Monstro Demais Condé Ó Ó Ó o corte Mano A face Dele tá Monstra Tenho ele No Fifinha Joga Muito Araújo Também Tô com ele No Fifa Manso Fátio Dembélé Também Tá aí Rafinha Beleza Beleza Vamos aqui No Real Madrid Agora Rüdiger Camavinga Juameni Benzema Nova face Nova face Eu acho Parece Que teve uma mudança O Willis Jr Tá aí Com o seu Moicano Né Beleza Rodrigo Raio Tá Beleza Pessoal Vamos Dar uma conferida Aqui no Atlético Mano Dar uma passada Aqui no Lemar Como ele tá O Cook Também O Félix Morata O Reinildo Também Correa Monstro Esse aqui Joga Joga Pouca Né Rapaziada Matheus Cunha Griezmann Deu De Paul Também Aí Ó Muito Foda Muito Foda Agora Rapaziada Aqui na Bundesliga Eu vou mostrar Aqui O Mané Mostrar aqui Um pouco O Bayern De Munique Né Mané Os caras Tá Os caras Tá Zica Mano Os caras Tá Zica Demais Tá O Mané Ele é o Segundo Melhor Do Mundo Né Rapaziada O Segundo É Beleza Agora Eu quero ver Um jogador Mano Eu quero Tipo Eu quero Ter ele No FIFA Mano Que É O Deixa eu Ver Aqui Se eu Encontro Ele primeiro Né Aqui No Red Bull Leipzig Que é O Um Cucu É Isso Aí É Assim que Se Pronuncia Né Tá Aí 20 Anos Só Véle 20 Anos Só Que loucura Pensei Que ele Tinha Mais Mano Tá Aí Esse Joga Pouco Também Né Rapaziada Esse Joga Pouco Vamos Ver Aqui No Borussia Aqui Como Royce 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 É Tá Aí Cadê Cadê Ele O Belligan É Isso Aí Rapaziada Bom Aqui Os Principais É Já mostrei Pra vocês Certo Pessoal Amanhã Vai ter Review Nos times Brasileiros Como sempre Às 18h15 Aqui No Canal Já Gravei É Só Falta Programar Pra Vocês Não Pá Vamos Aqui No Brasileirão Atlético Mineiro Qualquer Não Deixa eu Escolher Um Outro Time Que Também Tem Uniforme Rosa Né Pessoal Pra A gente Fazer A Boa Aqui Né Mas Já Mostrar Certinho E Rapidão Como Flamengo Tem Né Vamos Lá É Pessoal Então É Acho Que Ah Tá Aqui Ó Eu Falei Não Rapaziada Acho Que Não Tem Não Só Na Última Versão Que Foi A 3.0 Né E Tá Aí Certo É Isso Não Tá No Oitavo Tá Rapaziada Bem Bonito Né Mano Tem A Bola Também Igual Falei Pra Vocês Acho Corinthians Tem Mano Qual É Outro Time Rapaziada Que Tem Mano Enfim Tá Vamos Tá Fazendo Aqui Um De Outubro Rosa Então Uma Partida Com Esses Uniformes Mas Não Dá Né Vai Tem Que Ser Um Só Né Rapaziada Um Só Vamos Vamos Que Tá Aqui No Oitavo Né E Aqui No Corinthians Eu Acho Que Tem Mano Não Sei Não Não Me Lembro Na Verdade Mas Vamos Ver Aqui Vamos Passar Vamos Lá Vamos Lá É Não É Não Tem Rapaziada Não Tem Deixa eu Ver Se Tem Um Novo Uniforme Cara Do Corinthians Do Tipo Que Lançou Por Caso Do Do Mundial Né Cadê Vamos Ver Se Tem Aqui É Eu Acho Que Não Tem Rapaziada Vamos Passar Aqui Direito Né Mano Tem Que Passar Direito No Bagulho Aqui Pra Ver Se Né Se Tem Ou Não Né É Não Tem Rapaziada Aqui Nós Temos 48 Estádios Né Bom Pessoal Eu Coloquei É Você Tem A Opção Né Que É Lá Nos Opcionais Você Pode Escolher Estádios Sul Americanos Né E Somente Estádios Europeus Ok Eu Coloquei Aí Os Sul Americanos Tá Bom Pessoal Então É Isso Tá Mas Isso É Igual Eu Falei É Opcional Tá Ligado Aí Você Escolhe O Você Achar Melhor Tá Bom O Que Realmente Você Vai Jogar E Tals Deixa Passar Aqui Rapidão Lens Park Pá Bom Deixa Eu Ver Estádio Aqui Do Morumbi Beleza A noite Curto Mais Jogar Plano de Jogo Não Vou Mexer Tá Profissional Cinco Minutos Aqui Pessoal Nós Temos As Novas Bolas Tanto Da PL La Liga Certo Bundesliga Também Eurocopa Adidas Da Copa Do Mundo Tem DMLS Da Série B Que Não Conheço A Champions League Também Europa League De Futebol De PS4 E Afins Copa Del Rei F Cup Também A Z Cup Copa América Isso aqui na rua Tá batendo O martelo Então Se vocês Ouvirem Foi mal Acontece E aqui Pessoal A nova bola É do Outubro Rosa Muito Top Vamos usar Ela Afinal Obviamente Vamos Estar testando Essa bola Está na opção 43 Beleza Agora sim Rapaziada Agora sim Está top Agora Bora Para a partida Começou Vamos lá Rapaziada Vou dar um replay Aqui Para mostrar Para vocês A bola Em mais detalhes Eu coloquei Um novo gramado Também Vem como novo E está aí É também Uniforme Rosa Do São Paulo Certo E Me esqueci Que tinha colocado A narração Do Gavão Buena Esse O placar De Globo 2022 Beleza Tudo que você Vai encontrar Lá Nos opcionais Ok pessoal Tem a opção De você colocar A vista aérea Também nos estádios E Assim vai Beleza Você vai montar O patch Que você Quer montar Do jeito Que você Quiser Beleza Então Beleza Então Vamos lá Rapaziada Toma Toma Eita Esse Cássio É chato Pega Ai caramba Foi falta Juiz Tem certeza Toma Um Dois Ó Ele brinca Com a bola Levou vantagem A torcida Gostou Deu um chute Mais alto Robou bem Vai partir Sozinho Insiste na jogada Marca Ah Cássio Espetacular Cássio Ah você é modificado Cássio Você é modificado Cássio Não é possível Marlon Receba 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 Marlon 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 GOOOOOOOL Do São Paulo Mas é impressionante O que ele é decisivo É do Galopo Entregou a paçoca Foi Entregou a paçoquinha Foi Recuperou Que isso Cássio Bom Cássio Bom Cássio É isso Cássio Figa velho Não A juíza Amarelinho Né pai Se liga mano Nossa senhora Vai daqui Será Vou tentar Vou tentar Vou tentar Marlon Corruzamento Fechado Bateu pro gol Nossa Suíza Que legal Vai Mas a galera Já Todavia Juíza Não Vai Existe Contestado L SIM O mais interessante é que ele estava diagonal no gol. Ele já sabia que esse espaço iria existir. Que golaço, mano. Ele não estava vendo. É intuição. Ele não viu a jogada. Vamos golear. Tô nem aí. Ó. Tum. Passou. Foi nada, foi nada, foi nada, foi nada. Eita, mano. Foi nada, foi nada. Que contra-ataque rápido, velho. 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 O centroavante fazedor de gols ali, pra criar a jogada. Tá meio perdido a movimentação do ataque. Tem que definir bem pra conseguir fazer o gol e ganhar essa partida. Que contra-ataque rápido, velho. Botou na frente. Recebe parte. Renato Augusto. Renato Augusto. Falta agredir um pouco mais. Falta agredir um pouco mais. Falta tentando... Opa, Patrick. É assim, mano. Acabou. Que jogão, rapaziada. O Fagner vai à loucura. Obrigado pelo carinho. Mas então é, rapaziada. Tamo juntão. Aquele forte abraço. E fui! Como ele? Amém. Um... Um... Do... 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 Tchau.